E estamos de volta e agora sim o Emerson vem para a nossa tela para poder trazer mais uma dica no Minuto Oferta. Vai Emerson! Oi! Oi Márcia! Pois é, eu estou aqui no centro de Manaus. É claro, no centro de Manaus, sabe onde? Aqui na TV, lá Náutica. Olha, e eu estou impactado com essa promoção. As compras, a cada R$ 200, você ganha um cupom para você concorrer a 5 caminhões de prêmios. Um deles, um deles pode ser seu, viu? É só você dar uma passadinha aqui, comprar as compras a partir de R$ 200 a cada R$ 200, aí você ganha um cupom e quem sabe não é você que vai ganhar esse caminhão de muitos prêmios para você. Nosso telespectador, Centrão de Manaus, Joaquim Nabuco, você sabe, TV lá Náutica. Eu estou apaixonado, gente, por essa canoa aqui, viu? Essa canoa está maravilhosa, o preço também está especial. Olha aí, ó, muito bacana, o preço à vista é muito bacana, é de 6 metros, não é isso? 6 metros. Agora, atenção, muita atenção, viu? Você que é o nosso telespectador, você de fazenda, de sítio, você que precisa, eu sei que você precisa, aqui o preço imbatível, viu? Chegou. A nova rabeta de rolamento, a mais famosa. Então, ela é de rolamento, ela só está custando R$ 655. Só isso? Direto da Tailândia, a melhor do mundo. Por aí você compra até de R$ 1.000, viu? Só aqui na TV lá Náutica, hoje, para você, telespectador, no Minuto, a oferta, quanto? R$ 655. Está barato demais, viu? Vem para cá, vem para cá, você também. Olha só o tamanho dessa loja aqui, está todo mundo aqui, te aguardando. Nosso amigo está te aguardando, te esperando aqui, para você vir fazer todas as suas compras. Hoje é um dia ótimo, hein? Pode vir, que hoje é dia de promoção da rabeta nova, lançamento na TV lá, isso aí. É isso aí, para você vir, é claro, aproveitar todas as nossas promoções. Vem, Alê, nós temos mais aqui, mais essa rabetinha aqui, que você vai encontrar aqui também, na super oferta, promoção, novidade, você sabe. Essa rabetinha aqui, preço muito especial. Essa aqui, a diferença dela qual é? R$ 795, ela vai do 8 HP até o 14 HP. Essa aqui, né? Isso. Vontade logo de ser canoeiro, viu? Canoeiro, canoeiro, isso mesmo. Aqui na TV lá Náutica, o melhor preço de Manaus, o atendimento para você também. Vem para cá, vem para cá, o melhor atendimento de Manaus. Cadê a nossa amiga das peças? Vem aqui, minha amiga, cadê ela? Vem cá, vem cá, vamos falar um pouco mais aqui da TV lá Náutica, que nós temos peça de reposição também. Nós temos também assistência para você, é claro, que precisa nos motores. E é claro, você vai encontrar aqui na TV lá Náutica. Tudo bom, minha amiga? Bom dia. Bom dia. As peças você encontra aqui, não é isso? Isso, essas peças são originadas do Japão, né? Temos um estoque, o maior estoque do Brasil, né? Vindo direto do Japão para você, que precisa fazer essa revisão, né? Trazer seu motor aqui para a oficina, temos todo o estoque de peças. Ótimo para você, obrigado, viu gente? Obrigado, boas vendas, viu gente? Boas vendas para vocês aí, é claro, aqui, diretamente da TV lá Náutica, aqui, no centro de Manaus, do Ajaquim Nabuco. Um grande abraço para o senhor, boa semana, viu? Muitas vendas. Obrigado, amigo. E bote sempre. Claro, estou sempre aqui. Olha, gente, seguinte, sítio, fazenda, você sabe, o endereço certo da sua economia é aqui aproveitando também essa promoção dos caminhões, caminhões de prêmios. São cinco, viu? Com muitos prêmios para você. Marcelo Osmar, volto contigo no programa da comunidade. É contigo, amiga. Obrigada, Imerson, muito obrigada. E infelizmente no programa da comunidade não tem só notícia boa, a gente também traz uma notícia que agonia de vez em quando. São 12 horas e 23 minutos. Olha o que eu vou trazer para você. Um homem de 32 anos é suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. E ainda filmou a garota. A repórter Bárbara Mitoso conta os detalhes dessa história sórdida para a gente. Policiais do 15º Distrito Integrado de Polícia receberam uma denúncia de uma mulher na tarde desta terça-feira. Mas não foi uma denúncia qualquer. A mulher levou o celular dela para mostrar um vídeo. Nesse vídeo, um homem de 32 anos teria estuprado uma criança de apenas 11 anos, a própria enteada. E filmou todo esse ato. Então, a tia teve acesso a esse vídeo e levou diretamente para a polícia. A mãe da menina também foi ouvida, também prestou o depoimento. E em seguida, eles foram até a zona norte da cidade para ir de encontro com esse suspeito. Foram até a residência dele. Levaram ele, então, para a delegacia especializada em proteção, a criança e o adolescente, para que ele pudesse ser ouvido. Ele prestou o depoimento, foi liberado logo em seguida. Mas o celular dele ficou apreendido e vai ser encaminhado para a perícia, para que eles possam verificar todos os detalhes, ver tudo o que puder, para poder, então, em seguida, autuar o suspeito e, de repente, até prendê-lo. O caso ainda está sendo investigado. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz essa história suja para a gente, né? Como é que o homem tem coragem de fazer uma coisa dessas, né? Infelizmente, tem gente que é doente. Infelizmente. E olha, depois que três mulheres denunciaram o clínico geral, Júlio Adriano, por tentativa de estupro dentro do consultório dele, outras vítimas também procuraram a polícia para denunciá-lo. O médico pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. O delegado que cuida do inquérito policial ouviu mais uma vítima. A mulher se manifestou através de um poste nas redes sociais, que diz, fui aliciada por ele durante uma consulta no Hospital Rio Negro. Ela foi convidada a comparecer à delegacia e confirmou a tentativa de estupro. Para ressaltar que efetivamente esse crime ocorreu, ela acabou afirmando que ela mesmo foi vítima desse crime, né? Na sequência, conseguimos identificá-la e tomar o depoimento e constatamos a verossimilhança, né? Do que ela estava ali afirmando em depoimento. O médico Júlio Adriano já foi denunciado à justiça pelo Ministério Público do Amazonas depois que três mulheres relataram a mesma situação contra o profissional de saúde. O promotor, que cuida do caso, disse que ele pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. As denúncias contra o médico surgiram ainda em 2016. O Ministério Público do Amazonas quer saber por qual motivo duas dessas denúncias não tiveram a investigação iniciada na época. O delegado disse que vai ouvir outras mulheres que também estão se manifestando pelas redes sociais. Esta internauta diz, eu fui uma delas e estava grávida. O médico Júlio Adriano teve a inscrição suspensa pelo Conselho Regional de Medicina e está impedido de exercer a profissão desde janeiro desse ano. Que loucura, né? Que loucura na cabeça de uma pessoa dessa. São 12 horas e 27 minutos. Tem mais notícia aqui, infelizmente, de estupro para a gente trazer para você. Uma jovem de 16 anos foi estuprada, espancada e abandonada sem as roupas em via pública lá no Tarumã, zona oeste de Manaus. O principal suspeito é o namorado dela. A Bárbara que conta de novo essa história para a gente. Segundo os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam o caso, informaram que a jovem de 16 anos apontou o namorado como o autor do crime. Ela também informou aos policiais que, além de ser estuprada, foi espancada e abandonada seminua na Avenida do Turismo por volta das 9 horas da noite da última segunda-feira. Ela foi trazida pelos policiais para a delegacia especializada em crimes contra a mulher para os primeiros procedimentos. Como ela estava machucada, precisando passar pelo exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do que ela estava dizendo do estupro, dos machucados, ela também foi encaminhada ao SAVAS, que é para vítimas sexuais, ali de violência sexual, para que ela não pegue nenhuma doença, que ela seja tratada e evite uma gravidez. E quando ela passou pelos SAVAS, ela foi indicada a ser internada também para alguns cuidados médicos. E mesmo assim, conversando hoje com os familiares dela, diz que ela está muito abalada, muito fragilizada ainda, mas que ela virá a depor para dar maiores detalhes, inclusive sobre o suspeito. A jovem ainda precisa ser ouvida com detalhes para que o autor do crime seja identificado e preso por estupro. Obrigada, Bárbara Mitoso. É um homem oco, né? Um homem que precisa subjulgar a mulher para poder se sentir melhor. Uma pessoa vazia, infelizmente. A gente espera que ela se recupere o mais rápido possível. São 12 horas e 29 minutos. A gente hoje fez diferente na primeira passagem de bloco. A gente mostrou para você vídeos engraçados hoje para poder dar uma amenizada nessa vida e a gente riu um pouquinho. Tem um outro vídeo que eu quero mostrar para você. Presta atenção na habilidade desse motora para colocar uma caminhonete dentro do barco. Será que ele vai conseguir? Ai, meu Deus, vai quebrar a madeira, gente. Vai quebrar. Vai quebrar, meu Deus, não vai dar não. Vai dar não, vai quebrar. Esse cara manja nas paradas. Ai, Jesus, vai quebrar. Vai para a espinal, caralho. Meu Deus. Esse cara é uma tona demais, velho. Nem esquenta a cabeça, olha a tranquilidade do homem. Ai, é louco, hein? Esse aí tem gerença, hein? Tenta não, Ryan. Usa praus. Pica, arrume essa targa. Motorista coloca. Pica, a picape dentro do barco. Ah, pelo amor de Deus. Vamos agora conseguir falar com a Barbara Mitoso. Meu Deus, Gabriela Moreno não é a Barbara. De novo, gente. A Vanessa está me tombando aqui no ar. Doze horas e trinta minutos. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Outras informações sobre a discussão que teve na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Você acompanha logo mais às seis e quinze da noite no Jornal em Tempo. Um beijo pra você que tem do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. A gente se encontra às seis da manhã, nas seis horas notícias. E depois, às onze horas, aqui no Agora. Agora você vai ficar com ela. Fala, Amazonas. E socorro, Sampaio. Vai, socorro.